Valente 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 O sangue derrubou, eu não sou mais escravo, tudo está consumado, onde está a morte da tua vitória, onde está a morte do milagre meu, Jesus venceu, ressuscitou, vem me buscar onde irá, Jesus venceu, ressuscitou, vem me buscar onde irá, Jesus chegou O mais valente chegou Para um lar Alcança intensa De morte Somente um Sabe o que aconteceu? Jesus mudou Jesus mudou E aquela dívida Que me condenava Lá na cruz Ela foi paga Foi Jesus quem paga Lá na cruz O sangue do amor Não sou mais o que aconteceu Tudo está confirmado Onde está o monte? A rua, a vitória Onde está o monte? O Deus abriu Jesus venceu Jesus venceu Ressuscitou Na vida certa Jesus venceu Ressuscitou E vem Ele vem Ele vem Ele vem Jesus venceu Ressuscitou Pra me dar vida Jesus venceu Jesus venceu Eu sinto o cheiro de vida Estou cercado de vida Jesus venceu Cadê? 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 Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Jesus venceu, ressuscitou, dá-me na vida Jesus venceu, Jesus venceu E é por isso que hoje estou aqui Tenho liberdade pra cantar Oh, ganho sangue, a sua morte que me deu vida Vida, oh, grita, oh, ganho sangue Hoje eu, eu tenho vida Oh, glória Jesus venceu Vitorioso Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus